Que essa mãe liberou o perdão mesmo sem a outra parte ter pedido, mesmo sem a outra parte, Letícia, ter ficado olho a olho. Ela falava assim, olha, a senhora me perdoe. Acho que essa é uma grande evolução que a gente poderia praticar. Sim, e realmente o perdão se trata disso. O perdão não se trata do outro, não se trata do pedido sincero ou não do outro, mas dessa ação de ver significado nisso. Então a falha dela é muito potente, ela fala, eu deixei nas mãos de Deus a justiça, eu acredito na justiça de Deus. E aí ela transfere essa justiça, ela tira a justiça das próprias mãos e ela transfere. Então na fé dela faz muito sentido essa transferência. Você percebe que fica dor, fica tristeza, fica falta, fica saudade. Mas não fica o ódio, o sentimento de justiça com as próprias mãos, enfim. É um outro sentimento que ela vai trabalhar dentro do contexto familiar dela e vai viver esse luto da forma mais saudável possível. Olha aqui o comentário da Neilde, ela fala, eu perdi meu filho, mas eu acho que quem perdoa é Deus. Nós só desculpamos, né? Obrigada pela sua participação, Letícia, pelas suas palavras, fortalecendo o nosso público. Obrigada, mãe, dona Pauliane, que participou com a gente aqui. Sinta-se abraçada por todos nós, viu? Continue nessa fortaleza, nessa fé que você deu uma aula pra gente aqui hoje, viu? Obrigada. Obrigada, Letícia. E olha só que triste, gente, um homem morreu eletrocutado depois de subir em um poste em Cariacica. Quem tem mais informações pra gente é o Caio Dias. Oi, Roberta, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham Fala Espírito Santo. Olha só, nós estamos no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, e um homem conhecido como Nanico, tem aproximadamente aí 50 anos, ele morreu eletrocutado no final da manhã desta segunda-feira. De acordo com informações de vizinhos, ele era eletricista, só que até o momento a gente não sabe o que ele ia fazer neste poste que está atrás da gente neste momento. Ele usou uma escada e lá em cima tomou um choque e teria morrido então eletrocutado. Neste momento, o corpo de bombeiros, o SAMU e também um carro da concessionária de energia elétrica, a EDP Espírito Santo, estão aqui neste momento. A gente lembra que é preciso, primeiro, desligar aí a energia deste poste, ou seja, é o trabalho feito pela EDP e logo depois o corpo de bombeiros vai tirar o corpo. Nós conversamos com amigos e vizinhos que disseram que ele mora aqui há mais de 40 anos. Familiares chegaram aqui muito tristes. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio, Roberta. Tá certo, Caio. Obrigada, viu? E agora a gente vai falar do caso da jovem assassinada lá em Guarapari, em um sítio da família. O irmão dela, suspeito do crime, continua foragido. Vamos ao vivo aqui com Thalita Matias, já está na tela do Fale Espírito Santo. Boa tarde, Thalita, que vai trazer mais informações sobre esse caso pra gente. Oi, Roberta. Boa tarde. É, isso mesmo. Esse sítio onde aconteceu o crime era alvo de uma disputa na justiça pelos dois irmãos. O suspeito estava vivendo no local há cerca de três meses. Segundo a polícia, no último sábado, Fernanda foi ao sítio acompanhada pelo tio, a namorada e a sogra, pra tentar conversar com o irmão. Só que ele não gostou muito de vê-los na propriedade. Primeiro ele ameaçou o grupo com uma faca e depois atirou contra eles. A namorada e a sogra de Fernanda conseguiram fugir, mas ela e o tio, infelizmente, foram atingidos. Fernanda não resistiu e o tio continua em estado grave. Depois do crime, o suspeito fugiu de carro e ainda continua foragido. Agora a gente traz os destaques do Folha Vitória. Um advogado criminalista foi assassinado a tiros na área de um condomínio em Vila Velha. Segundo a polícia, Edson Faria dos Santos, de 38 anos, foi morto com mais de 10 tiros. Esse caso segue sendo investigado e a gente continua acompanhando. Lá no Folha também tem os destaques de uma operação contra a exploração sexual de crianças na internet. O servidor da Serra foi preso. O homem de 54 anos tinha vários vídeos armazenados no celular. E agora uma novidade aí pra quem precisa pegar ônibus todos os dias, né? Uma nova opção para pagamentos das passagens do Transcall já está disponível nos ônibus da Grande Vitória. Agora os passageiros podem efetuar o pagamento da tarifa usando o celular via QR Code. Quer saber todos os detalhes sobre isso? Vai lá no Folha Vitória que tem o passo a passo de como funciona essa nova ferramenta, Roberta. Tá certo, Thalita. E o pessoal de casa é só acessar folhavitória.com.br. Obrigada pela sua participação. Mais uma vez a gente em sintonia. Olha só, tá vendo? A gente tá combinando. Já aparecemos aqui de azul, de rosa e agora nesse tom de bege. Um beijo, viu? Vou ver amanhã como é que vai ser. E olha só, gente. Ainda não tem previsão de deixar o hospital. O bebê de apenas 10 meses que teve queimaduras em 40% do corpo. Isso tudo aconteceu em um acidente doméstico. Em Muqui, aqui no nosso estado. O Davi Lucas está internado em um hospital aqui da Grande Vitória. Mas se recupera bem nesses vídeos, né? Que a mãe dele mandou pra gente, nessas imagens que você tá vendo. Dá pra ver. A gente vai ver aí o Davi sorrindo e interagindo com as pessoas. Mas olha, gente. Imagina. Foi um susto enorme. O acidente aconteceu assim, ó. Em questão de segundos. Olha aí. Tá vendo as imagens dele? Ainda bem que esse bebezinho tá bem, meu Deus. O bebê estava no andador e aí ele puxou um pote com polenta que a mãe havia acabado de fazer. E a mãe tinha deixado em cima da mesa pra esfriar. E aí queimou principalmente o rostinho e também no peito. E a gente sabe. Ai, meu Deus. É assim mesmo, né? Um segundinho de distração e as crianças que não tem noção nenhuma do perigo acabam se machucando dessa forma. Então a gente precisa aprender o que fazer numa hora dessas. Vamos bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio eu recebo a tenente do Corpo de Bombeiros, Andresa Silva. Andresa, obrigada pela sua participação. Você é mãe também. Já passou algum aperto, Andresa? Vários apertos. Eu tenho uma de dois aninhos. Criança, vigilância constante. Porque o fogo, ele atrai muito as crianças, né? Então elas querem brincar, elas querem conhecer, elas querem tocar. Então é muito perigoso. A gente tem que estar atento. E tudo se torna motivo de curiosidade pra eles. E aí nesse caso, essa criancinha estava ali, no andador. A mãe jamais imaginava, né? Que geralmente, já já, inclusive ela vai dar dicas, a gente vai aqui pro nosso espaço gourmet. A mãe jamais imaginava. Mas são ocorrências que também acontecem, né? Isso, ocorrências que acontecem. Pode ser o cabo da panela, que às vezes a criança alcança e puxa. Ou a própria vasilha. Ou até mesmo a toalha da mesa. Por exemplo, às vezes ela colocou o pote, talvez a criança nem alcançou ali o pote, mas ela pode ter alcançado a toalha, puxar, escorrega aquele líquido quente sobre a criança e causa queimaduras. Olha aí que perigo. Eu nunca tinha parado pra pensar na toalha da mesa. Eu sempre me preocupo muito com o cabo da panela, mas a toalha da mesa, confesso, que nem passava no meu radar. Toalha da mesa também. Porque a criança alcança a toalha, ela pode puxar e aquele líquido pode escorregar. E aí, o que a gente faz nessas horas, nesse momento de queimadura? Aciona o socorro, né? Seja o Corpo de Bombeiros, 192 ou 193, Corpo de Bombeiros, ou 192, o SAMU. Além de acionar o socorro, a gente tem que resfriar essa área o mais rápido possível. Por quê? A queimadura, ela evolui em graus. Então, ela queima primeiro, segundo e terceiro grau. Então, a gente tem que resfriar o mais rápido possível pra impedir que ela aumente ainda mais o grau da queimadura. Aí, tem aquela mãe que vai passar manteiga, que vai colocar gelo, que vai passar pó de café, enfim. O que é certo e o que é errado nessas horas? Não é recomendado passar nada. Por quê? Imagina, a pele é a nossa maior proteção do nosso corpo contra todos os micro-organismos que estão aí no ambiente. Se eu passo qualquer coisa, quando chegar lá no hospital, a primeira coisa que vai ter que ser feita é lavar, com bucha, com sabão, pra tirar tudo isso. Porque o risco de infecção é maior ainda. Se eu passo açúcar, pó de café, manteiga, não pode. Passa de dente, nada disso. É resfriar o local, proteger e encaminhar pro hospital. Vamos fazer o seguinte, então? A gente tem aqui o nosso espaço gourmet. Temos um cenário que ilustra exatamente como é na nossa casa, o fogão, o micro-ondas. E aí, a tenente vem agora explicar pra gente quais são os principais cuidados. Mas antes, deixa eu também dar o boa tarde aqui ao Marco. Tudo bem, Marco? Tudo, boa tarde. Obrigada. Mais uma vez, você está de volta ao nosso programa. Daqui a pouquinho tem uma receita deliciosa, leve, pra começar a semana aí. Daqui a pouquinho, tá até? Que bonita. Mas antes, a gente vai pedir licença aqui pra você. Podemos usar a cozinha um pouquinho? Vamos lá, tenente. Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter nesse ambiente? A gente comentou ali já com relação à panela. Então, o cabo da panela nunca voltado pro lado de fora. Por quê? A criança, ela pode alcançar, puxar e derramar o líquido sobre ela. Então, deixa os cabos virados para dentro. E, se possível, até usar as bocas de trás, que aí diminui mais ainda o risco. Diminui o risco deixando ali cozinhando nas bocas de trás. Se for usar a boca da frente, deixa o cabo virado pra trás. Olha só, aqui na nossa cozinha, o forno tá no alto, né? Mas, olha lá, dá uma olhadinha pra cá. Isso, o forno tá aqui no alto. Mas pode vir aqui, tenente. Nas outras, tem muitas residências que tem aquele tradicional forno do fogão, tudo junto. Também já vi casos de criança queimando a mão, né? Queimando a mão com o forno, com o micro-ondas ou com qualquer local que esteja quente. O próprio fogão mesmo, se ela vira e encostar no fogão. Também temos eletrodomésticos, por exemplo, o ferro de passar. Que, às vezes, a gente esquece ali em algum local de fácil acesso, ela pode puxar o ferro.